Pessoal, vocês viram que essa semana teve de zantar o vídeo, qual é a tiqueira que estou gravando agora? É claro, o verdadeiro, a manterna. Vamos ligar o som do absurdo, enorme que sou. Pessoal, vamos falar sobre a história dele. O professor ele foi criado por um... A arte de um banheiro que viu Kimi, de uma sessão em 1922, setembro de outubro de 1959. O nome dele é o absurdo, né? Uma história de origem. A mente, professor, o restauramento é o lugar. A gente foi criado por um banheiro na tarde, o decisor especial 28414. Minha anota, galera, 266, a conta da criança, e nem meu amigo, Derek Coutier, mais tarde, o processo. Nos dois, a minha encasada é a minha mágoa muito inseguida, mas nunca falava. A gente vai ter feito isso. A galera na tarde, a gente conhece como está a cor. Fazer por ter vindo até a minha casa, a gente vai ver o resto de minhas interesses, a gente não está, ou uma sessão de round rob. Não está enquanto que minha energia não taido. Embora e você não ta read. Então, o nome do meu anel está aqui após a morte se inventou. Até o meu anel se inventou o meu filho dele, E aí Quantas vezes eu luto a potecer a gente não se encontrou inicialmente Maravilha-se-se-a-pois-e-o-de-do-se-anel realizado pelo amigo que ele está Mas tem a descoberta-se-o-m-pois-e-n-lhe-se-o-de-in-game Maravilha-se- comparison Llance M depois do comuniation O cemocodor Feminida o cemocodं Foria de vidro, vacance solar Fipe doação na terra Até que um Até lós fui envelado Foi na leagarden ó E o caralho não é só. Vamos lá. Pessoal, eu morrendo até que feinado mais tarde com um react naquilo, olha, agora não sou, eu vou ficar viajando isso com o que dá, mas eu acho que não é o churral. A debilidade é o birth. Ele sempre me conhece, mas ele é sempre o amor do caralho. Ele sempre tem que morrer de todas as coisas. A debilidade é a nova força do Andalá Verde, né? Filhos de Mílias, da televisão. Desafios do Bermílio, apareceu o meu nome em Netflix. Sobre o TV, se como inspeção, revista da lição. Aitado por Temer Márcio. Eu gostei. Acho que nem a gente comecei a ver o filme que eu comecei a ver o filme que tá na Netflix. Chegando na Netflix. Ah, eu fiz a nova ponta, é o nosso. Em Gualt, Miinho, algum. A mesma vez, vai andar. E agora eu vou fazer um acordo com o seu nome. em redução você não é que eu matei ontem gente só arrumar, até eu fiz uma figura na época, eu tô acreditando em língua mas é... tchau